Eu... eu sinto muito, Connie. Eu preciso me recompor, mas eu... Steven... Não, não. Tudo bem. Tá tudo bem. Olha, as dinhas tão bem. Beat City tá bem. Tá tudo bem. Nada ainda não. Você não tá nada bem. Steven... Olha só pras suas mãos. Você tá tremendo. Mas, Connie, eu... Eu sei que você tá tentando recuperar seus poderes, mas você não pode se esforçar desse jeito. Não, Connie. É que eu... eu só... Desde que a Espinela rejuvenesceu minha Jen, toda vez que eu tento usar meus poderes, eu fico cansado de um jeito estranho. E eu não consigo dormir porque... porque eu ainda penso... No que aconteceu? Sim... Bem... falando nela... Como ela tá? Ela tá bem? Ela lembrou de algo? É... não. Eu acho que não. Tipo, a gente ia notar se ela lembrasse, certo? Como você pode saber, Steven? E em quantas pessoas perdidas que tu falou? Você também um dia conseguiu trazer a Pérola a emitir só, não foi? Ela está aqui há quatro meses e ela continua assim. Como? Eu não sei como te explicar, Connie. Mas eu acho que... Da primeira vez, ela estava perfeitamente bem até eu conseguir trazer ela de volta. Se não fosse pela Pérola, eu nem saberia quem é a Espinela ou o que fazer pra trazer a memória dela. Eu nem saberia sobre o jardim. Ficar sozinha, assustada, no jardim da mamãe. Acho que essas eram as peças da Espinela. Mas desde que ela está aqui, o que eu quero mesmo é fazer ela se sentir em casa.